Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar pra vocês tudo que tá acontecendo com o Neo City, né, gente? MCT. Sim, gente. A gente vai atualizar vocês, porque, cara, quando a gente pensa em MCT, a gente conta com o quê? 21 membros, 4 subunidades, ainda tem o Super M ali, que é um anexo com membros do grupo. Então, assim, é muita gente. Então, todo dia sai coisa sobre esses meninos. Tem muita promoção, tem muito comeback rolando. Então, teve umas tretas que aconteceram nesse último mês aí, com alguns dos integrantes. A gente vai atualizar vocês. Ultimamente, muita coisa aconteceu com eles. E nós temos o caso também do Jerriana no meio da balada na pandemia. Que foi bem sério, né? Que foi bem sério. Só que a gente já fez um vídeo sobre isso, exclusivamente sobre isso. Então, se você quiser saber a nossa opinião sobre isso, vai assistir o vídeo, porque a gente não vai mencionar essa aqui. Nós vamos começar agora com um dos casos que aconteceu na live do Aivi. Cara, como vocês sabem, por causa da pandemia, principalmente o NCT, que conta com muitas subunidades e muitos membros, eles têm feito muito esse live, que é tipo um pocket show, um showcase pra fãs. Tá acontecendo direto, todas as subunidades têm feito. E o Aivi fez também, essas semanas aí pra trás. E algumas fãs que estavam assistindo apareceram no telão em um certo momento. A questão é que uma delas, aparentemente, levantou a blusa. Fez o famoso flash. Sabe aquela coisa bem Spring Break? É que determinada hora da live eles estão interagindo com os fãs e aparece lá. Vários fãs. Tetas. É. A questão é que algumas pessoas acham que foi confundida, que na verdade era a mão da menina. Um braço. Que na verdade ficou, que tava de longe, então não dava pra ver direito. A gente acredita que agora esteja até editado essa parte do vídeo, então não dá pra gente tirar a prova. Eu não vi essa live ao vivo. Algum de vocês chegou a ver pra saber se realmente foi um flash, uma tetinha lá ou foi apenas o braço da pessoa? Cara, a galera tava com a suspeita que poderia ser uma Sasa Ang, que já persegue o Aivi aí em alguns shows e tal, mas a gente não sabe. Não dá pra saber. Não dá pra saber, com certeza. Mas, né gente, o que as pessoas não fazem pra chamar a atenção dos idols, né? Quando a fã é desesperada, ela vai realmente pra meios extremos, né? E agora a gente vai falar do Hei Chan, né gente, nossa lenda vocal. Semará que é o Treme. Exatamente. E ele é uma peça muito essencial em várias subunidades do NCT. E subunidades que estão promovendo muito ativamente o NCT Dream e o One to Seven. Então atualmente ele tá promovendo dois comebacks. Simultâneos. Ele tem feito lives simultâneas, ele tem feito promoções simultâneas, porque ele tá inserido nas duas subunidades. Ele é muito importante e crucial pras duas. Pras duas, porque a voz dele é muito importante pra música. Então, assim, é muito complicado. E a gente sabe, cara, ele é um menino de 19 anos, fase 20 agora. Ele é muito novo. Ele tá em fase de tudo, processo de crescimento, de envelhecimento. Então, assim, ele exige muito, toda hora. Muitas coreografias a serem memorizadas, a serem executadas. Ele deve ficar o dia inteiro no estúdio. Enquanto ele não tá treinando com o Dream, ele tá treinando com o One to Seven. Enquanto ele não tá, sabe, promovendo com um, ele tá promovendo com o outro. E é muito cansativo pra uma pessoa tão nova, assim. Se a pessoa não tá alimentando bem, se ela não tá dormindo bem, realmente exige muito. E os fãs perceberam isso numa live do Dream, que ele tava lá fazendo parte. Que no meio da live ele começa a cochilar. Ou seja, não tá bem, ele não tá certo, ele não tá legal. Porque senão, ele não estaria dormindo no meio da live. Ele tá cansado. Porque uma pessoa de 19 anos, a gente não era pra tá cansada. A gente tem todo o vigor nessa idade. Mas, obviamente, ele está cansado. E os fãs levantaram uma hashtag chamada, tipo, HeyChanceHuman2. Pra SM, tipo, assim. Abre o olho, né? A SM já é conhecida por ser uma empresa que se manifesta muito pouco. A não ser que o escândalo seja muito grave. Nível, tipo, J-RN, na pandemia, essas coisas assim. Ele não se pronuncia. Isso é uma coisa, tipo, de uma chuva. Eles estão, tipo, meio que cagando. Cagando, eles não se pronunciam. Não. A questão é que a gente acha que os idols, às vezes, têm que trabalhar assim. Claro, ficar igual ao Blackpink no porão também não dá. Não, não é a contraproposta, né? É, mas a contraproposta disso também não pode ser trabalhar exaustivamente, sem descanso, hora nenhuma, como o HeyChance é fazendo, sabe? Então a gente acha que, tipo, lógico que a SM, a gente já trabalha com uma empresa que tá meio que cagando pra isso. Que usa e abusa do MCT mesmo. Porque é, tipo, meio que o grupo em atividade que eles têm agora, que eles estão exigindo muito, que é um boy group, é muito rentável na Coreia. Mas eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo. O que os jingos estão fazendo. Levantando hashtag todo dia, enchendo a polícia. Cobrar da E100. Cobrar. Uma hora eles escutam. Esse é o trabalho do fandom. É ser incansável naquelas buscas pra qualidade de vida e melhoria pros idols. Eu acho que é isso que a gente faz. É, que protege nossos idols, né? É isso que a gente tem que fazer. Exatamente. Bom, gente, agora nós vamos nos mover pra outro integrante, que é o Taeyeon. Vocês sabem que ele foi acusado há um tempo atrás de, no passado, na época da escola, ser um bullying. Cometer bullying com outras pessoas. Inclusive, ele já disse em entrevistas que ele se arrepende de coisas que ele fez no passado. Sim. Ou seja, ele fala em entrevistas, então, assim, de bastante amargura e arrependimento de coisas do passado que ele se arrepende. Mas quando veio à tona esses escândalos, os supostos bullying que ele tinha cometido ao longo da sua, tipo assim, de trajetória escolar, foi tão alto, foi tipo um barulho no ocidente, um barulho no oriente, que até sempre, que nunca faz nada, nunca se pronuncia, nunca se posiciona, foi atrás dos currículos escolares dele na escola, pra ver mesmo o histórico escolar desse, ele tinha esses problemas, pra ver se eles tomariam alguma atitude. Contem, ó, nada foi comprovado. Pelo contrário, eles acharam os currículos escolares dele na escola e ele era muito bom aluno, inclusive. E nunca nada foi comprovado, que, tipo assim, era sempre a palavra de pessoas que depois vieram à tona, falando que distorceram certos argumentos e certos depoimentos pra incriminar e fazer assassinato de caráter contra ele. Nada, né, nunca foi comprovado contra ele. Nada foi comprovado. Nesse quesito. E recentemente, agora, no último comeback que eles fizeram, veio novamente essas coisas à tona, e novamente nada foi comprovado. E é sempre época de comeback, né, gente? Sempre, sempre, sempre. De novo, a SM nunca faz nada, nunca faz nada. Inclusive, as KNC, mais outras meninas e meninos de outros fandoms, inclusive, levantaram as hashtags, tipo, pra SM em coreano, pra SM proteger. Eu tenho, que ficou em primeiro lugar nos trending topics na Coreia, chegou a ir pros trending topics mundiais, porque, tipo assim, é sempre em época de comeback que o grupo fica querendo mais evidência. É, exatamente. Aí já começam a vir as polêmicas pra, realmente, diminuir a imagem no grupo em época de comeback. Exatamente. A SM, de novo, fez absolutamente bosta nenhuma. E claro, né, a SM lá vai fazer o quê? Ela não faz nada? Então, assim, a gente só queria que, tipo assim, velho, que ele se mantenha forte em meio a tudo isso. Porque eu acho que a pior coisa que tem é você ver, de novo, de novo, de novo, o seu caráter sendo assassinado em rede pública, e você não puder fazer nada. As pessoas estão questionando, questionando a sua índola, sabe? Questionando quem você é, e você não pode ter uma ideia. Cara, e quem é esse, quem sabe como é que é o T.O. é? Ele é o pai dos meninos, ele é apaixonado com aqueles bichinhos. Ele é, tipo, o esteio, ele é a cola daquele grupo. Tipo assim, uma pessoa que não tem luz não seria tão amada. Não seria tão amada. Não seria tão amada. Não seria esse ace, que ele é a peça mais importante do NCT. Tomara que ele tenha cabeça pra lidar com isso, porque ele é um homem mais velho agora e tal. Então, tomara que ele só, tipo, não se deixe afetar com isso. É isso que a gente deseja pra ele, porque deve ser a pior coisa do mundo você não poder se defender de acusações tão sérias. E agora a gente vai falar do último integrante, que tem tido muitas polêmicas recentemente, que é o nosso bias do NCT Dream, na Jaymeen. Sim, gente, na Zin, Jaymeen, ele tá envolvido em várias polêmicas. Mas a primeira foi uma outra live, não é bem uma live. Foi uma entrevista promocional que eles estavam fazendo. E, óbvio, quando a gente coloca várias pessoas que se adoram, que são os integrantes de um grupo juntos, vai rolar zoação, vai rolar clima de descontração. E o Jaymeen tava, tipo, meio que zoando o Hei-chan ali na hora da entrevista. E ficou parecendo na hora da tradução, né, que ele tinha chamado o Hei-chan, tipo, de uma palavra pejorativa pra pessoas que nasceram com alguma deficiência mental. Exatamente. Só que a questão começou a ser muito difundida aqui no Ocidente. Muita gente começou a questionar isso. Só que começaram a perceber que ninguém na Coreia tava questionando isso. Ninguém tava falando disso. Então começou a levantar que provavelmente foi um erro de tradução. Sim. E foi. E foi um erro de tradução. Aparentemente foi. Assim, quando você coloca na tradução, parece que é uma coisa muito pior do que geralmente é, mas não é tão ruim, assim, a palavra que ele falou em coreano. Em coreano. No coreano não é tão ruim. E não é a primeira vez que acontece isso, né, gente? Pessoas sendo canceladas por causa de erros de tradução. De pessoas que não entendem a fundo a língua coreana. Isso acontece muito, né, gente? Porque a pessoa, às vezes, ela sabe falar língua coreano médio, mas ela não entende, tipo assim... Os pormenores. Os pormenores, né? Ser fluente numa língua não é só você, tipo, saber falar. É você saber as expressões. É você saber, tipo... Os aspectos culturais. Os aspectos culturais de certa coisa. Porque você traduzido no pé da letra, às vezes fica muito difícil de você compreender o que tá sendo dito. Exatamente. E pode acontecer esses ruídos na mensagem, igual aconteceu, e a pessoa ser cancelada por causa disso. E não é a primeira vez que isso acontece, mas provavelmente não vai ser a última. Mas pare, gente, parem. Espera um tempo pra ver se as traduções foram corretas. Eu não sou. Eu acho que as pessoas têm que evoluir. Porque mesmo se a gente tivesse falado isso, a gente tem que dar a oportunidade com um menino de 19 anos de evoluir. Enfim, esperem. Não sejam precipitados. Falando em precipitação, gente. Vamos falar agora do segundo escândalo, que é o primeiro escândalo de namoro, aparentemente, que a gente teve na Neoceri. Exatamente. E foi exatamente com o Jimin. Gente, será? Será? Ano passado, o Jimin fez um drama da JTBC, que é How to Hate U, com a Kim Jin. E a química dos dois era tão impecável nas telas, que começou a surgir especulações ali de que os dois poderiam ter alguma coisa a mais fora das telas. Todo mundo tava levantando isso, né? Da Corel, os fóruns, Corel, estavam pipocando. Não é possível que esses dois não tenham alguma coisa. Não é possível. Olha essa química. Só que nada foi comprovado. Tipo assim, já passou um tempinho, então a coisa foi abafando, né? Foi abafando. Só que nas últimas semanas, rolou um print. Você tem que entender uma coisa, gente. Fã de K-pop tem óleo de estandeira. Nada escapa da gente. Você pode postar um negocinho ali, você nem percebeu o que tá acontecendo, mas os K-pop percebem. E ela postou uma foto nos stories do print da tela da Netflix. Lá em baixinho, as pessoas conseguiram ver que tava lá os favoritos de Nadia e Min. Ou seja, ela tava na conta de uma pessoa chamada Nadia e Min e tava mostrando os favoritos dessa pessoa chamada Nadia e Min que fica vendo o dia inteiro na Netflix. Como que você tem a senha de outra pessoa que não é tipo um familiar ou alguém muito próximo de você? E aí, voltou as especulações, né, gente? E aí, ela tá na conta do J-Min. E aí, como é que é? Será que eles estão juntos? Eles são, no mínimo, amigos muito próximos, né? Muito, no mínimo. No mínimo, muito próximos. Porque eu não me lembro da última pessoa que eu deixei entrar no meu Netflix assim. Cara, ainda nada foi comprovado. A SM não se pronunciou, o Jamie não se pronunciou. Tá todo mundo pipocando na internet, mas ninguém sabe. A gente sabe como é que é vendo o Chen, a Daniel e o Ji-Hyo que namoros podem acontecer sem a gente nem sonhar. Quando sai, a gente fala, gente, a pessoa nem imaginava esses dois anos. Geralmente sai, eles já estão juntos desde 2005 e a gente nem sabia. Um de vocês viu esse dorama, eu não cheguei a ver. Eu também não. Mas eu já vi cenas na internet e eu vi que eles realmente tinham uma química cabulosa. Você que acompanhou aí mais de perto essa carreira de ator do J-Min, você acha que eles estão juntos? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se ele estiver namorando, que seja muito feliz, né, gente? Gente, o importante é não ser cancelado. Se ele está entregando para a gente o que ele está entregando no Dream, ele pode namorar quem ele quiser, quantas vezes ele quiser. Com quantas pessoas ele quiser. Com quantas pessoas ele vai ver se ele quiser, sabe? Para mim, olha, pouco importa. E para você, gente? Vocês acham que ele está namorando ou não? Comenta aqui embaixo, dá like nesse vídeo. Compartilha com todos os MCs que você conhece. Sim, e cara, vamos dar amor para esses meninos, porque são 21 meninos para gerenciar, é muita treta, é muita coisa. E eles merecem respeito, merecem amor e merecem poder namorar também, né? Exatamente. E merecem poder fazer uma live sem ver peito de ninguém, porque ninguém merece, né, gente? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal e é isso, gente. Um beijo, anão!